Olá meus amigos e amigas aqui do canal do YouTube do Itacarambi Notícias Essa semana eu estive visitando a comunidade do Remanso Onde está acontecendo a pavimentação em bloquetes de concreto É uma obra no valor de R$ 253 mil Lá no Remanso Eu aproveitei para entrevistar alguns dos moradores E você vai ver aqui na íntegra as entrevistas dos moradores E vou mostrar para você também essa comunidade maravilhosa que é do Remanso Que está às margens do Rio São Francisco Assista agora no canal do Itacarambi Notícias Na comunidade do Remanso Onde o pessoal, os engenheiros O dono da empresa licitada que vai começar aqui O calçamento Aqui na comunidade do Remanso Pode ver é um lugar bonito Bastante espaçoso Lugar quieto, maravilhoso Mas tem um problema Questão da poeira Então o que acontece? Prefeitura Municipal Através do deputado Nilton Cardoso Através da amenda parlamentar Já temos aqui 646 metros de extensão Aqui de calçamento Está começando Estou aqui com o pessoal já Estamos aqui com o Serjão Com o engenheiro Wesley Pastor Sidgray A empresa Então está aqui os meio fio já pronto Vão ser colocados já Estão sendo colocados E vai começar o calçamento aqui Pavimentação com bloquete Vamos conversar aqui com a dona Genolina Dona Genolina Dias Que é moradora aqui Da comunidade do Remanso Dona Genolina, como a senhora vê Esta obra maravilhosa aqui Que está acontecendo No Remanso É até de admirar, né? Porque há quantos anos está isso Que Remanso Nem bem em casa não tinha Mas agora Está bom, né? Vai sair bom, né? Vai ficar bom, bonito A senhora Aqui precisa de uma poeira também, né? É, livre da poeira Eu estava observando aqui A comunidade aqui do Remanso É um lugar muito bonito, viu? É Estão parabéns Que mora aqui, viu? Estão passando mesmo É ser ajeitadinho, né? Ajeitando Ah, mas está ficando bonito, não está? Está Vai ficar bonito, viu? Vai ficar bonito E vou conversar aqui com o esposo Esposo? É Qual o seu nome? José Francisco dos Santos O senhor mora há quanto tempo aqui, José? O senhor é... Quanto tempo o senhor mora aqui? Quanto tempo? Está morando... É a mesma coisa Ah, certo Está gostando aqui da obra aqui? Demais Certo Então está aí Muito obrigado pela sua participação, viu? É Parabéns Obrigado Então está aí, gente Vamos...